Não acreditaram no aviso de Deus que foi dado através de Noé, o seu servo Não, não deram ouvidos quando disse que mandaria chuva e destruiria toda a terra Quando disse a Abraão, tira os teus e Sadoma e Gomorra, pois com fogo a destruirei e nada sobre ela sobrará Pois estou acima de tudo e comigo não se pode brincar Deus está falando e ninguém quer escutar Estamos pregando e dizendo que o bem se aproxima, mas estão virando as costas É, as montanhas estão desabando e as casas arrastando Famílias sendo separadas pela dor da morte que há muitos soterram Levando sonhos, levando alegria, levando projetos Deus mais uma vez está falando através da natureza Está acontecendo quase a mesma história Os rios se transportam, as ruas se alagam e as vidas vão embora E a natureza geme, e então ela reage Causando destruição e morte O povo não entende Mas é a mão de Deus Ele não aguenta mais O pecado do homem está cheirando mal a narina de Deus É, Deus está falando e ninguém quer escutar Estamos pregando e dizendo que o bem se aproxima, mas estão virando as costas É, as montanhas estão desabando e as casas arrastando Famílias sendo separadas pela dor da morte que há muitos soterram Levando sonhos, levando alegria, levando projetos Deus mais uma vez está falando através da natureza Está acontecendo quase a mesma história Os rios se transportam, as ruas se alagam e as vidas vão embora E a natureza geme E então ela reage Causando destruição e morte O povo não entende Mas é a mão de Deus Ele não aguenta mais O pecado do homem está cheirando mal a narina de Deus O pecado do homem está cheirando mal a narina de Deus